A agricultura é uma das bases econômicas do Brasil, mas esta atividade tem sofrido problemas naturais, como a seca As principais regiões em que a atividade é realizada são o nordeste e o sul do país Para expor o tema da agricultura aos alunos da UFSM, foi realizada a palestra Pobreza e Vulnerabilidade de Agricultores Frente a Fenômenos Ambientais Que tratou sobre os problemas recorrentes na atividade Eu vou procurar trabalhar com desenvolvimento rural, então a centralidade é na agricultura familiar E os impactos de fatores ambientais sobre os agricultores familiares, no caso a seca Então uma proposta de análise sobre a identificação do contexto de pobreza e vulnerabilidade a partir da seca E também de mecanismos de enfrentamento, melhor dizendo de convívio com a seca Para que esses agricultores tenham uma vida melhor, mesmo com estiagem A palestra é um dos eventos que integra o primeiro Seminário de Jovens Pesquisadores em Economia e Desenvolvimento Que aconteceu durante a 28ª Jornada Acadêmica Integrada Na palestra foram tratadas questões sobre a seca na região nordeste e sul do Brasil Após a comparação dos problemas, foram apresentadas soluções para as duas regiões A professora que ministrou a palestra destacou os principais problemas das regiões atingidas Historicamente, a região do semiárido nordestino é caracterizada por uma insuficiência de chuva Então ela é uma região que apresenta historicamente o fenômeno seca O sul do Brasil começou a sofrer com a seca há mais ou menos uns 30 anos Essa incidência de seca no sul não se dá só pela ausência de chuva Ela tem interferência sobre a descaracterização da paisagem, o processo de expansão agrícola O público da palestra foi dividido entre alunos dos cursos das áreas rurais, da economia, jornalismo e até mesmo da fisioterapia A diversidade dos cursos mostra a importância da discussão no tema Eu acho que a agricultura está muito presente por o Brasil ser um país voltado ao agronegócio Eu acredito que é de grande importância a agricultura ser tratada e o pessoal tomar conhecimento dessa importância para o Brasil Porque não é só na agricultura, tanto no agronegócio como na agricultura familiar Então são duas linhas que se tem dentro da agricultura que eu acho que são muito relevantes para se considerar em um evento desse tipo O tema da palestra atraiu estudantes de outros lugares, como a Lilian, que é estudante da Unicinos O que eu percebo, eu que venho de região metropolitana, vejo que tanto em Santa Maria quanto na UFPEL Esse assunto é tratado com muito mais afinco do que nas universidades metropolitanas Vejo também que isso é um tema de extrema importância em função de commodities, em função de exportação Em função de ser a nossa base Rio Grande do Sul, ser agrícola Por isso que eu procurei essa palestra aqui, estou na expectativa para ver o que vai ser abordado no tema O evento foi realizado a partir da parceria do Programa de Pós-Graduação em Economia e Desenvolvimento E do curso de Ciências Econômicas da UFSM